Após um mês de indefinição de qual empresa assumiria os serviços do transporte público na cidade de Piracicaba, a Justiça do município liberou a licitação que teve a empresa Rápido Sumaré como vencedora a dar continuidade no processo para iniciar o serviço. A suspensão ocorreu depois da empresa concorrente, Mojimob, perder a licitação e conseguir uma liminar na Justiça para a suspensão da contratação. A Mojimob questionou a documentação apresentada pela Rápido Sumaré afirmando que a concorrente não possuía qualificação técnica para assumir. Mas, segundo a primeira vara da Fazenda Pública de Piracicaba, os documentos apresentados pela empresa vencedora cumpriu todas as regras do edital e deve seguir com os próximos passos para assinatura do contrato com a Prefeitura.